Olá a todos e a todas do canal do Sandro Gomes, sejam todos bem-vindos e todas também. Cheguei agora do trabalho, sábado, 5h15 da tarde, trabalho próximo de casa, muito próximo, às vezes demora 9 minutos, às vezes 11, depende do trânsito. Todos sabemos que estamos passando nesta pandemia, 2020, 2021, então é bem tranquilo chegar em casa. Este aqui é o lado, aqui é o mercado municipal de Lollé, é um mercado histórico, depois estarei gravando para vocês um pouco desta parte externa aqui de onde eu moro. É ser disso que eu moro em um apartamento que tem 3 quartos, aqui é chamado de T3, e temos aí dois banheiros e 3 quartos, uma sala, uma cozinha, é bem tranquilo. Então é isso, esta aqui é a rua também, nós temos o correio, temos casas de jogos, aqui não é chamado de loteira, que é chamada de casa de jogos. Também moro próximo à prefeitura municipal, que aqui não diz prefeitura, diz câmara, acho que é. E também nas cidades não há prefeito, há no caso o presidente da câmara que representa a cidade. Estou aqui na cidade de Lollé, na atual legislação, é o Victor Aleixo. A história dele é bem interessante, devido à origem do pai dele, e eu não conheço pessoalmente, já vi de longe aqui. E sobre essa gestão política de Lollé, geralmente quando você tem alguma queixa, você encaminha o e-mail e pode estar ligando para a prefeitura tentar dar uma solução desse problema que você está tendo. Eu, por exemplo, já encaminhei dois e-mails para a prefeitura reclamando de barulho no teto do mercado. Todos esses e-mails foram respondidos, mandaram os técnicos aqui no mercado, e foi isso. Também aqui temos ainda lugar que vende gás, ali embaixo, mas lá na ponta acho que 200 metros está o Correios, que aqui acho que é a ECT, e é assim. Obrigado aí, deixe seu like e deixe aí opiniões sobre vídeos de Lollé. Eu já não era muito disso aí, disse que eu era um anacoreto, um ermitão. Não saio, que é correto agora não sair, devido à pandemia. Então é isso aí, tchau e até o próximo vídeo. Meu irmão está indo trabalhar lá, o Jim. O Jim vai trabalhar agora lá no Jolibela, que é onde ele atua lá já há mais de uma década. Então, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, e é um vídeo simples, mas bem tranquilo, espontâneo. Fui! E aí E aí